Gente, vocês estão como eu apaixonada por esse vestido? Olha, essa semana eu pedi para elas fazerem um brownie porque eu tinha só o marinho Eu disse não, faz um vermelho que eu quero colocar todas as opções de cores no site Para as meninas poderem visualizar melhor que é o que vocês me pediram Quando eu provei esse vermelho aqui, ai gente, eu me amei Então deixa eu falar para vocês, vocês vão dizer para mim Tá, Lu, e nós vamos usar esse vestido aonde, como, porquê, como, o quê, enfim Vocês vão usar onde vocês quiserem, na ocasião que vocês quiserem Vamos dizer que vocês querem para a noite de Natal Ah, vamos começar por um vermelhinho noite de Natal O que nós vamos colocar nos pés, gente? Nós vamos colocar algo um pouco mais requintado Uma mule, olha só Então para uma noite requintada, vocês vão colocar algo mais requintado Aí vocês vão dizer assim, tá, Lu, mas agora a gente quer ir para a beira de uma praia A gente quer ir para a beira da piscina A gente quer uma tarde de um churrasco A gente quer algo mais bem verãozinho, bem, né? Aí vocês vão colocar uma rasteira Deixa eu tirar do meu pé e colocar para vocês olharem a rasteira Aquela rasteira básica Todas nós temos na nossa sapateira Essa é do quê? Essa é a luz da lua Olha, simples, lisa, nada Ah, isso aqui é um ambiente mais, sei lá, mais praia Um ambiente mais piscina Um ambiente mais churrasco Um ambiente para trabalhar também Eu tranquilamente, num dia de calor, iria para a Corte Brasil assim Agora você vai dizer, não, Lu, eu quero algo Eu quero usar esse vestido Mas eu quero algo que eu possa entrar no carro, sair do carro Sobe, desce, etc Vocês vão colocar um tênizinho Moon Olha como fica lindo com o têniz Moon Perceberam que as três, os três calçados Olha, esse aqui é o meu basicão da luz da lua Vocês perceberam que os três calçados são tonalidades cru? Esse aqui vocês vão usar algo mais requintado Esse aqui quando vocês precisarem bater perna com esse vestido Esse aqui para trabalhar, para a beira da praia, para a beira da piscina Agora eu vou mostrar para vocês o azul Tcharam! Olha aí o azul Para quem não quiser algo tão berrante como o vermelho Vocês vão no azul, azul marinho Ou no preto, tá? Tem o fundo preto também Quem sabe, eu prefiro um pretinho, tem o preto E esse vestido tem no vermelho, poá No marinho, poá Preto, poá E militar, poá O militar é a coisa mais linda O militar, as bolinhas são um pouquinho menores Mas ele é uma graça Gente, esse vestido azul vai permanecer as mesmas ideias que eu dei para o calçado do vermelho Um dia que você está afim de bater perna, vocês vão colocar um tênis O dia que vocês estão bem fresquinhas, querem trabalhar, querem na beira da piscina, querem comer um churrasco, alguma coisa Vocês vão colocar uma rasteira E algo mais requintado, tá? Para vocês ficarem um pouquinho mais requintadas Vocês vão colocar uma molezinha bico fino Tá? Ó Tem um toquezinho de brilho, tá? Esse aqui é um bronze Que já dá uma requintada, minha gente Olha isso aqui, ó Simples assim, só quis mostrar para vocês Porque muita gente me pergunta Lu, isso aqui eu vou usar onde? Isso aqui é praia? É saída de banho? É para trabalhar no escritório? É para ir na missa? Para que é esse vestido? Então tá aí, depende do que você colocar no pé Qualquer ocasião você pode ocupar ele Tá bom? Vestido nana em quatro cores Vermelho, marinho, militar e preto Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti